Ele planejou, construiu e experimentou invenções que transformariam a história da aviação. De notável personalidade, ideias inovadoras e postura diferenciada, seus projetos se transformaram em incríveis máquinas voadoras. Mais de um século depois, sua façanha de voar resultou em avanços científicos, uma maior integração e troca cultural entre os povos, possibilitando um mundo sem fronteiras e sem limites de tempo. Um homem que fez história e deixou seu legado para o futuro da humanidade. 20 de julho, aniversário do pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira, Alberto Santos Dumont. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.